Pode passar o tempo que for Sempre serás um Deus de amor Eu sei que não tardará Sua promessa jamais falhará Sei que batalhas podem vir Mas o Senhor está aqui Está sempre a meu favor Sempre pronto a me amparar Tu és o Deus que tudo pode Tu és o Deus que tudo vê Eu sou apenas pó, não sou nada Tua presença é o que me faz viver Tu és o Deus que livra na fornalha O Deus que fecha a boca dos leões O Deus que nunca perdeu uma batalha És o motivo das minhas canções Tu és Deus que Deus que tudo vê Sei que batalhas podem vir Mas o Senhor estará aqui E está sempre a meu favor Estou sempre pronto a me amparar Tu és o Deus que tudo pode Tu és o Deus que tudo pode Tu és o Deus que tudo vê Eu sou apenas pó, não sou nada Tu és o Deus que fecha a boca dos leões O Deus que nunca perdeu uma batalha Tu és o Deus que chancellor És o Deus que nunca perdeu uma batalha Tu és o Deus que toda uma batalha Tu és o Deus que prova, não sou nada Tu és o Deus que nunca perdeu uma batalha Tu és o Deus que nunca perdeu uma batalha O Deus que fecha a boca dos leões O Deus que nunca perdeu uma batalha És o motivo das minhas canções Tu és Deus, meu Deus O Deus, meu Deus